Setembro e outubro serão meses absolutamente decisivos pra divisão até 84kg do UFC Porque enquanto campeão Israel Adesanya defende o cinturão no UFC 293 do sábado que vem contra o Sean Strickland O pay-per-view seguinte, o UFC 294 em Abu Dhabi, traz Hansat Kibahev vs. Paulo Borrachinha na luta co-principal E você tá absolutamente maluco se acha que Hansat vs. Borrachinha não vai render title shot pro vencedor Pra quem não acompanha, o Lobo virou um verdadeiro fenômeno de popularidade no mundo islâmico Pra vocês terem uma ideia, o número de seguidores do cara nas redes sociais tá ali pescoço a pescoço com o Nate Diaz Ele esteve em Manchester, na Inglaterra, no mês retrasado e não conseguiu andar na rua Foi absolutamente inundado por um mar de gente E a gente tá falando de um cara de 29 anos com 6 lutas no UFC Comparado com o Nate Diaz que trabalhou por 16 anos na empresa Tem o irmão mais velho famoso, disputou cinturão, foi campeão de TUF na época que o reality show dava audiência, etc Aliás, se a gente pensar só em números e engajamento O prato principal desse UFC 294, o verdadeiro herói dos Emirados Árabes Unidos Não é exatamente o Islã Mahashev, e sim o Hansat Kibahev E se o Borrachinha se aproveitar de tudo isso e for o primeiro a bater, a solucionar esse fenômeno E se fizer isso, será de forma espetacular, porque a luta será violenta, as ações do brasileiro vão à lua Imagina só, por exemplo, o Hansat vence e faz um discurso acalorado, cheio de emoção Garantindo que vai arrancar a cabeça do Adesanya Como fica a demanda do público e do poderoso mundo árabe por ele Ainda mais considerando que Israel já limpou a divisão e não tem muitos casamentos novos no horizonte Eu sei que já tem toda uma rivalidade estabelecida com o Dricus Duplessis Todo aquele papo mole de quem é mais africano do que quem Mas, meu amigo, será incomparável a demanda pelo Hansat Kibahev e o mundo árabe Versus Dricus Duplessis e África do Sul Se vencer, o Hansat vai furar a fila e o Dricus Duplessis terá que fazer mais uma contra o Jared Kanonier O próprio Eugene Berman, treinador e mentor do Isis, já avisou que isso vai acontecer Que o Dricus deu mole de não ter topado essa luta na Austrália, porque o bonde vai passar Só que o mais legal de tudo isso é que o Adesanya não fica tímido, não se intimida por esse tipo de desafio E vamos combinar que, no papel, um wrestler checheno é o pior encaixe possível pra ele Mas Israel é o campeão mais ativo, mais frequente em atividade no UFC E segue marchando na direção do fogo Em entrevista ao site MMA Fighting, essa foi a análise que ele fez de Hansat vs. Paulo Eu fiz o Paulo parecer fácil, mas acredite em mim, ele é uma luta difícil Só estou torcendo um pouco mais pelo Hansat nessa luta, porque gosto de sangue novo Não sei se tenho muito a acrescentar, qualquer campeão do UFC, por definição, será um atleta fora da curva Um campeão que ainda defende o cinturão três vezes por ano Se arrisca dessa forma contra literalmente qualquer um Até o seu maior pesadelo dos tempos de kickboxing É um incomum entre incomuns Claro, não dá pra subestimar completamente o Sean Strickland, que não é pangaré e terá alguma chance no sábado Mas lá na stake, as odds do momento fazem do americano uma zebra na proporção de quase 6 pra 1 E não dá pra discordar tanto Eu até brinquei no podcast que o Easy tá pagando só 1.16 pra cada real apostado em caso de vitória É quase o CDI, os juros desse Brasilzão de meu Deus Aí não atrai ninguém, né? Ao invés de apostar numa luta de MMA, que sempre envolve bastante risco, é melhor investir na renda fixa Tô até entrando em contato com a stake hoje pra ver que tipo de promoção mais apimentada a gente consegue pra esse UFC 293 Fiquem ligados e se for cadastrar, registrar, se registre com código promocional sexto round e tudo junto Agora, é inegável que um adversário com envergadura inferior, que não mexe tanto os pés nem a cabeça Não chuta e nem defende chutes e já avisou que vai pra porrada deixando o Rashley em casa É tudo que a Adesanya pediu a Deus E tem mais uma A Adesanya disse a esse mesmo MMA Fighting Que se a luta de sábado for fácil, como ele imagina que será Não descarta fazer mais uma luta em 2023 Provavelmente no pay-per-view de dezembro Claro, absolutamente inviável pro vencedor de Borrachinha vs Hanset Mas na medida pro Dricos Duplessis, que estará recuperado da lesão no pé até lá Então, ainda que o timing possa favorecer ali o sul-africano O vencedor do UFC 294 vai encontrar o Adesanya de qualquer forma Quando todo mundo tiver apto no primeiro semestre de 2024 Então, da forma como vejo, Borrachinha vs Hanset vai ser uma panela de pressão monstruosa pra ambos O brasileiro tá indo pra Abu Dhabi com 50 dias de antecedência Perdeu pro Adesanya lá Sabe da importância da aclimatação e as dificuldades do local Tudo estará contra ele O Hanset já tá lá, foi morar em Abu Dhabi no início de agosto Tá mandando alguns treinos na Team Nogueira, inclusive E se engana quem pensa que amor do público não é uma pressão imensa Tem time de futebol, por exemplo, que não joga bem em casa Se sente muito coadido Ainda mais no caso do Hanset, que é contra um inimigo declarado Um desafeto que o sacaneia diariamente há meses na internet E sabendo ainda que o atual campeão torce por você e facilitaria a sua caminhada Sei não O nervosismo certamente estará pesado no corner de ambos Porque vai valer mais dinheiro, atenção, autoestima e oportunidade do que nunca No final das contas, o campeão não fez exatamente uma análise Ele só deixou a torcida A grande questão é Será que não foi da boca pra fora? Será que ele torce mesmo pra um homem que no papel pode ser o seu grande nêmesis? O seu grande calvário contra um homem que ele já desvendou? Hanset Kimaeve vs. Paulo Borrachinha e Hanset Kimaeve vs. Israel Adesanya São encaixes completamente diferentes E pra ser sincero, eu acho que o brasileiro é uma luta mais difícil pro lobo Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam dessa torcida, dessa declaração do Israel Adesanya apostando no lobo? E o que vocês acham dessa panela de pressão que o lobo tá se metendo? Borrachinha também tá se metendo Vai favorecer quem? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Não deixa, não fecha essa janela bendita Por favor, sem deixar o like que ajuda bastante a gente circular pelo YouTube E não perca, claro, o podcast da semana em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano Destrinchamos o peso pesado Os quatro cavaleiros do Apocalipse que disputarão o cinturão em 2024 Tom Aspinall, Siril Gani, Malhadinho e Sergei Pavlovich E também fizemos uma prévia do card desse UFC 293 do próximo sábado Clica aqui no link do lado e confere Beleza? Abraços a todos e obrigado por estarem aqui Até amanhã